Isso aqui ó, é a cara de um cara que está ansioso por o trailer da 9ª temporada de The Walking Dead. Mano, saiu. Saiu tem uma hora. Recebi a notificação aqui agora, estou me segurando pra não ver. Tá em inglês, não tem legenda, vocês vão ver com legenda, mas eu já vou ver de primeira mão, que eu não quero esperar. Eu também nem preciso de legenda, mas, cara, segura o coração, vamos pra reaction. The Walking Dead, 9ª temporada. Vamos comigo. E começou, mano. E começou. E começou. Nossa, não está acreditando, cara, que eu estou vendo o 3 da 9ª temporada, mano. Olha o Rick, mano. Olha o mundo de Rick, mano. Rick mais velho, velho. Caralho. Uou. Que isso? Olha a Alexandria, mano. Caralho. O Rick, cara, é o Rick, mano. Olha o Rick, gente. Nossa, mano. Olha que da hora, velho. Tá com a cara de Resident Evil, mano. Olha o Sidney aqui. Ah, olha o Rick, que legal. Ah, olha o Rick, mano. Babudão, mano. Eita, rapaz. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha o Jerry, ele está morando, cara. Eita, mano. O que é que o Daryl está fazendo, mano? Oxi. Eita. O que é que é isso, mano? Até guerra de comunidade, parceiro. Olha o olho do Padre Gamer, mano. Que olho top, mano. Não é top, porque ele está cego, mas... Cara, que top, mano. Olha o Jim. Já foi para o número 1, né? Não é mais, mas tudo bem. Caraca, velho. Olha o Lecóptero. Olha o Lecóptero, mano. Olha o Lecóptero, mano. E isso, vai ter guerra de novo, mano. Eita, tem uma discussão ali do Daryl Rick, hein? Nossa, mano. A temporada vai ser só isso aí. Só briga. Oh, a nova Lucil, mano. Você viu isso? Caraca, mano. Olha quem é, meu maluco. O maluco está de mais fantástico, mano. Olha o Lecóptero. Olha o Lecóptero. Olha o Lecóptero. Nossa, mano. O novo personagem, cara. A chinesa parece com a Mai do Overcuse e Hawking 10, né? 7 de outubro. Oh, outubro. Vamos lá, né? 7 de outubro. Tem mais pedacinho ainda. O que é isso, gente? Eita, mano. Maravilhoso. Não é um dos meus preferidos, dos meus melhores trailers preferidos. Mas, caraca, mano. Vou ter que ver umas 5 vezes ainda pra poder analisar frame por frame. Se vocês quiserem aí que eu faço análise desse trailer, eu faço. Mas, cara, que trailer maravilhoso, mano. Cara, tem a nova Lucil, tem novos personagens. Mas, aquele maluco, cara, do Lecóptero mais fantástico, tá ali. Eu esqueço o nome dele, o Fortinho, né? Caraca, eu gostei pra caramba. Muito bom. Vamos ver como vai ser isso aí. Vamos esperar novidades. San Diego Comic Con rolando. Valeu. Assistiu até aqui. Se você também gostou da reaction aí, gostou do trailer da nova temporada de Walking Dead, deixa o like. E vamos que vamos. A YouTube é nóis. Falou.